Hoje é com muito prazer que a gente vai estar recebendo aqui para esse papo misturado, esse papo musical, esse papo de consciência e tal, uma lenda, como o Cassiola acabou de dizer. Ele que é neto de João Salustiano, filho do mestre Salustiano, ele que aprendeu, ele teve a primeira paixão com o instrumento musical, a Rabeca, com seu avô, aprendeu a tocar, aprendeu a afinar, aprendeu a amar. Enfim, não vou falar muito porque senão estrago, né? E eu começo a errar. Sem mais demoras, então, galera, vamos aqui, ó, acionar nossos botõezinhos para que a gente possa trazer Maciel Salu para o nosso papo. Sobe, seja muito bem-vindo. Sobe aqui. Seja muito bem-vindo. Todo mundo ouvindo. Consegue nos ouvir? Alô, alô. Alô, alô. Consegue nos ouvir? Sim. Não? Consegue, massa. Deixa eu ver só um. O homem já chegou botando quente. É. Tem que só prestar sim. Só prestar sim, Maciel. Boa noite, cara. Boa noite, tudo certinho. Boa noite a toda a galera aí. Prazer em estar aqui. O sol tá saindo legal aí pra você? Tá sim. Daqui a gente tá ouvindo. Vamos ver se o pessoal se pronuncia aí. Pessoas. Deixa eu só dar uma organizada aqui. Certo. E aí, tudo resolvido, tudo chegando perfeitamente. Tudo chegando perfeitamente. Som limpo. Não temos mais eco. Estamos todos prontos e vamos começar a decolar aqui nesse negócio. Porque o homem já chegou chegando. Já chegou com a sua rabeca. Ele prometeu que viria e veio. Trouxe ela junto. Marcel, boa noite, cara. Todo mundo se cuidando por aí. Dizem que é um prazer imenso estar aqui. Quero mandar um abraço pra galera. Boa noite aí. Nesse momento que estamos passando, nós vamos ter que ficar em Deus. Vamos ter que ficar nos devotos de cada um. Ficar em algum. Nunca burro, sagrado na Jorema. Que vamos vencer. E com muita fé em Deus. Em breve, vamos voltar. E voltar melhor do que a gente era. É o que a gente tem que ser daqui pra frente, né? É. Exato. Acho que a gente tem que pensar exatamente dessa forma. A gente tem que voltar. Não àquele normal. Porque aquele normal estava meio bagunçado, né? Estava meio ruim. Estava muito injusto. Estava cheio de coisa. Então, agora a gente está tendo essa oportunidade de começar a não só pensar, mas a construir cada um, né? Para depois colocar isso em coletivo, né? É. Principalmente essa questão mesmo do amor, do respeito, né? Como família. Os pais respeitarem os filhos. Os filhos respeitarem os pais. A questão da desigualdade, né? De respeitar as diferenças de cada um. Respeitar a crença de cada um. Acho que é muito importante. A gente não pode criticar a religião. Queria que a pessoa... Que outra pessoa respeite a nossa crença, a nossa religião. Se a gente não respeitar a dele, nunca vai respeitar a nossa, né? Então, tem que respeitar. Cada cara tem o livre-arbítrio, a sua liberdade, seguir o que cada um quer, né? E que religião e crença nenhuma agridam a outra. A gente passou muito tempo assim. Até hoje, nosso segmento cultural, eu digo, Maracapú Rural, todos os segmentos culturais sempre, por algumas religiões, elas são olhadas de um lado, muito estranho, muito diferente. Olha para a gente como se fosse coisa de outro mundo, coisa do demônio, coisa do diabo, como se diz. Mas, na verdade, não tem nada disso. Porque, até hoje, ninguém nunca... Até hoje, ninguém nunca provou, na realidade, que uma igreja é de um, Deus de Maracapú é de outro, Deus do Candomblé é de outro, Deus do Inde é de outro, é de outro. Eu acho que é um Deus só, sabe? O Deus de outro país é o nosso Deus. Eu acho que... Isso. A gente tem que ter muito essa coisa de respeitar, sabe? Eu acho que sai o caminho por aí. Isso. A gente pensa muito nisso, e você já tocou num ponto muito pesado, muito forte, muito presente, e que talvez deva ser realmente a primeira consciência. Eu acho que a igualdade, ela parte do momento daquilo, a partir do momento da sua fé, daquilo que você crê, e você entender que a fé do outro é a fé igual a sua. Só que ela pode mudar, né? O nome somente. Pois é. Marcel, deixa eu fazer um giro aqui, porque a gente tem essa mania de pegar fundo assim no coração da pessoa. Ontem a gente quase fez a nossa convidada aqui chorar, mas assim, a gente não vai fazer você chorar não, não se preocupe. Se for de coisa boa, né? Lógico. É aqui, Marcel, rapidinho assim, falando um pouquinho da sua história, cara. Você nasceu em Olinda mesmo, mas nasceu já dentro de uma cultura popular por conta da sua família, de tudo que você vivia. É isso mesmo? Isso. Nasci em Olinda, ali na praça do... chama Praça da Preguiça, naquela praça bem grande que tem ali no carro. A gente tem a Praça do Carmo, que é aquela... a primeira praça pequena, então tem a Praça dos Tartos. E tem aquela praça, que é a Praça da Evolução, eu acho, que é a Praça da Preguiça. Tem aquela igreja do Carmo, assim. Então, ali, do outro lado, que hoje é onde está tendo o espaço, que é o espaço hoje do Nação, o Maracatu, Nação Pernambuco, eles estão lá nesse espaço. Antigamente, ali, era uma maternidade. Sim. Então, eu nasci ali, só que minha família tem toda do interior, né? Da Mata Norte, de Aliança. Eu tenho família na cidade de Condado, na área da Mata. Então, meu pai e meu avô vêm dessa região, né? Também de Vicência. A família da minha avó, o pessoal, minha avó que é parecida que é enterrada na cidade de Vicência. Então, é tudo aqui da Mata Norte. Mas, há algum tempo, eu morei com a avó minha, um tempo, no Engenho Água Branca, na cidade de Aliança, onde meu pai sempre, mesmo vindo do interior pra cá, nos anos, nas décadas de 60. Então, mas eu sempre, eu nasci em 74, né? Mas ele sempre me levava pro interior. E hoje, minha vida toda tá pro interior. Porque a Mata Norte, na realidade, né? Eu digo Pernambuco, em frente, mas de Mata Norte, é onde vem esse beijo da cultura do cavalo marinho, do maracatu rural, da ciranda, né? Do mandoengo e tal. Da rabeca, né? Onde a rabeca se popularizou nos terreiros de cavalo marinho. Mas minha vida toda é pro interior, velho. Minha fonte, eu não sei viver sem meu povo, sem vários mestres, né? Que além do meu pai e meu avô, eu aprendi com outros mestres, assim, como a Melúcia Pachão, a Antônia Mariana Telles, Antônia Telles, Mariana Telles, e outros, tem muitos mestres, são vários, assim, muitos mestres, assim. Então, todos eles sofrem tudo na Mata Norte. Todos eles espalhados ali na Mata Norte e todas elas, assim, cada cidade dessa, eu tive o prazer já de conhecer. E, assim, apesar de ter essa cultura, essa conversa muito itinerante entre elas, cada cidade dessa tem uma particularidade, tem uma coisinha, né? Na cara delas, Tracunhaém mesmo, começando, quando você entra ali, já começa a Tracunhaém. Tracunhaém é a terra do barro, do artesanato, né? Isso. A cidade de Tracunhela tem um potencial tão grande, assim, de cultura, do artesão, do barro, do maracapu, de ciranda, a cultura do onde nasceu também, nos engenhos, né? Todo esse, na realidade, falta ver para essas cidades, às vezes, é uma política de desenvolvimento, né? Que a gente vê que a cidade ainda falta muito essa questão de gerar, de valorizar essa cultura, de gerar emprego, turismo, então, falta essa visão política ainda muito pouco nessa cidade da Mata Norte, né? Se explora muito a cultura, se explora muito o trabalho do trabalhador rural, das pessoas que trabalham na zona rural, no roçado, mas ainda falta muita coisa ainda para melhorar a necessidade. Entendi. A gente vê que a desigualdade da educação, da saúde, da segurança, ainda falta muito, essa visão política atrasada está muito, deixa muito adesejado. Você tocou num ponto que, assim, uma análise bem simples disso tudo, é que como aquela região, ela é fomentada e foi criada, assim, é o berço da cultura da cana, por ali, a Mata Norte completa, então, assim, talvez, essa cultura do senhor, do engenho, o senhor da cana, o patriarca, aquela coisa toda, ainda esteja muito presente, e eu penso que talvez se não fosse a resistência popular em forma de cultura, isso talvez nem, a gente nem conhecesse muito para o lado de lá, talvez eles não tenham nem interesse que isso se desenvolva, enfim, o que é que você pensa a respeito desse cruzamento dessas ideias, saca, do cara que é aquele senhor do engenho, senhor da cana que vive lá, e a forma de resistência que é através da cultura, do povo? Então, a gente sempre teve muito essa coisa, diz o mestre baixar a cabeça para os políticos, chamar o doutor, do trabalhador rural, sempre quando vê esses políticos, variadores, prefeitos, habitados e tal, e essas pessoas têm que saber que elas também, que essas pessoas também são importantes, igual a ele, principalmente essas pessoas que do interior trabalham com a nossa cultura, então saber que essas pessoas exploram esse trabalho braçal, essa questão do trabalhador da palha da cana, o Código se explora tanto esse trabalho e são essas pessoas que são menos favorecidas, são pessoas que não têm um direito a uma boa saúde, pessoas que não têm falta de investimento na educação, e essas pessoas também precisam se acordar, saber que o voto deles são importantes, que cada um também, cada pessoa ali não vem do seu voto por um sapo de cimento, uma receita de remédio, ou por uma dose de cachaça, então, por uma bebida, então, sabe, por uma receita de remédio, então, essa prática sempre foi praticada muito nessas cidades, então, as pessoas também precisam se acordar, né, então, se você quer ter um país melhor, se você quer ter uma visão de como a política vai bem no seu país, então, você começa logo pela sua cidade, saber o movimento daquele prefeito, aqueles vereadores, que tem muitos vereadores que estão ali ganhando um bom salário, ali ele tem direito para o assílio de paletó, dinheiro para pagar um plano de saúde para ele, ir para os filhos, pagar uma educação melhor para os filhos dele, enquanto os outros ali, os moradores daquela cidade, os trabalhadores rurais, não tem direito a nada a isso, não tem direito a nada a isso, você vê que o próprio trabalhador rural, quando ele sai para trabalhar às quatro horas da manhã, ele vai, que ele leva, o almoço dele ali, quando chega a hora de almoçar, é meio dia, está lá o almoço, frio, sábado velho, o cusculho, o feijão, tudo que ele leva ali frio, comer de todo jeito, entendeu? Então, a gente precisa dar um conforto melhor para essas pessoas, e o conforto é isso, esses movimentos que a gente vê que acontecendo em várias cidades, acordar essas pessoas, não se tornar refém dessa política atrasada, dessa política injusta que a gente vê até hoje, muitos deputados, tanto federal quanto estaduais, que vão lá também para explorar, querer o voto, se eleger nas costas dessas pessoas, mas na hora de valorizar mesmo, velho, não valoriza, então a gente precisa ter um pouco essa mudança, essa visão, entendeu? Entendo. a nossa cultura também, a nossa cultura é muito explorada, e principalmente na hora da eleição, os que eles vão lá querendo se eleger, que vai atrás de um mestre, que vai atrás de uma mestra, isso seja dos terreiros filombolas, os povos indígenas também, então precisa mudar um pouco essa visão, então, uma visão mais horizonte, onde a gente possa ter mais essa questão da igualdade, que essas pessoas vêm ter o mesmo direito, o privilégio, que o branco, que o rico tem, entendeu? Sim, sim, eu penso exatamente como você falou, e acho que um dos pontos de partida disso, talvez, da conscientização das pessoas, elas entenderem que aquele político que está ali, seja o vereador, prefeito, não importa, deputado, federal, estadual, senador, enfim, aquela galera que está ali, eles são representantes nossos, e são servidores nossos, eles são funcionários públicos na realidade, exato, exato, eles são, na realidade, um funcionário público, seja o vereador, o prefeito, o governador, os deputados estaduais, os senadores, então, toda essa galera precisa saber disso, não ficar com medo de se tornar refém dessa política, injusta, essa votação pública, que não pode acontecer. Sim, verdade, verdade, mas vamos lá, Maciel, vamos voltar nesse ponto aí, partindo do seguinte, cara, você começou na música lá, muito dentro da cultura, da família de artistas e mestres, e aí você começou lá, fez até parte do movimento Bang, com a banda Achão e Chinelo, depois tocou lá na Santa Massa, passou pelo Santa Massa, e você quando começou a se lançar, o seu material, o seu produto, sua música, era uma música muito, assim, brincante, com base em tudo, toda a absorção, tudo que você absorveu durante esse período, e dá para notar, eu estou querendo chegar nesse seu último lançamento de 2018, que você talvez tenha mudado essa forma um pouco, da parte de, não só mostrar a cultura, mas usar a cultura para transmitir uma mensagem, ainda dentro dela, isso fica muito nítido dentro desse seu disco, que se chama Liberdade. Isso. Não é isso? Como foi que você sentiu essa necessidade, houve algum fato, alguma coisa assim, que disse, cara, eu preciso fazer isso assim para acordar o povo? Então, eu tenho esses dois lados, assim, o lado da cultura popular, que eu nascido nesse mês, nessa manifestação do Maracapurro Rural, Cavalo Marinho de Cirana e tal, e tenho também esse lado do artista de palco. Então, são duas coisas diferentes, né? Então, em todas elas, eu já passei por vários tipos de preconceito, por vários racismos, já vi meu pai também passar por isso, já vi outros mestres também passar por isso, e de pessoas que tentam se apropriar e se aproximar dessa cultura em busca de algo, de se aproveitar de alguma coisa, né? E eu sempre que tenho a oportunidade de conversar dentro da minha família, com minhas filhas, com meus netos e com alguns mestres, porque é uma situação muito difícil, porque até por conta que muita prática já vem se praticando, e a gente saber que minha música, ela representa também esse povo, ela representa meu estado, representa meu Brasil. Então, dentro da minha música, é muito forte estar ligado, tipo, esse disco agora que eu lancei que se chama Liberdade, esse disco é baseado muito em todas e várias histórias que eu já passei, né? Paz, nossa cultura, perseguição da nossa cultura, essa questão do racismo, essa perseguição contra o povo, por povos indígenas, o preconceito, o racismo, o nosso povo preto, então, de saber que minha música, ela representa também esse povo também, É com ele que eu aprendo, então, é no terreiro de Maracatu, é no terreiro de Cavalo Marinho, é na cultura indígena, é na cultura do povo negro, dos terreiros quilombolas, é dos caboclo de Jurembro, dos terreiros de Camomblé, claro que eu escuto outras coisas também, seja o frevo, é o frevo de diversas modalidades, música de diversas modalidades que a gente tem aqui na Série de Pernambuco, desde Luiz Gonzaga, Há Jardins do Pandeiro, Cacinho Silva, e etc, e etc, e tal, mas a minha cultura, ela é a minha base, a minha cultura é a minha base, a minha faculdade de vida, minha escola, minha faculdade também, de música também, então, a partir daí eu comecei a ter outra visão, de saber que tem que ir atrás de estudar, aprender mais coisas, se organizar também, você ter um show bem produzido, um disco bem produzido, então, todos os meus discos, desde o primeiro, até agora, e os outros, com o qual eu, das bandas que eu faço parte, da Orquestra Contemporânea, o Santa Massa, então, isso foi um trabalho bem produzido, de pessoas que tinham uma visão, que eu tinha liberdade também, de expressar a minha música, então, o que eu penso também, não é aquela coisa de deixar um produtor, você já tentou botar o dedo, e assim, não, você tem que fazer o que a gente quer, claro, não é o que eu quero também, mas chegar numa democracia, num discurso, no que é bom para a música, então, minha música é isso, então, ela tem esse diálogo com a minha cultura, com a minha cultura de tradição, e tem também o Contemporâneo, que está um dentro do outro, o popular e o Contemporâneo, então, não é fácil, essa foi com muita luta, algumas pessoas, talvez, não conheçam um pouco da minha história, acharam que a minha história, não tem que começar a Luciana sem bestiouro, só para concluir, eu fui uma pessoa que venho dessa família preta, e me orgulho disso, da minha cultura, do meu maracatu rural, do Cavalo Marinho, da Rabeca, da Tiranda, mas, é, saber, que foi muito por troncos e barrancos que eu empreitei isso, né, eu fui, é, trabalhador de construção civil, eu fui vendedor de picolé, eu também puxei carroça, catando lixo na rua, para ter o meu conforto, para ter o meu trocadinho, para investir no que eu acreditava, é, investindo, fui vendedor ambulante também, né, verdoeiro, então, trabalhei muito no pesado, fui calunga de caminhão, muito tempo, né, para depois chegar tudo isso aqui, brincando, várias noites, abri mão também de emprego, também da empresa, que eu trabalhava, que eu era parador de máquina, e depois, já pai de família, abri para seguir, para sobreviver da minha cultura, então, foi muita relação, sendo pai, já, hoje, eu tenho quatro filhas, que é Poliana, Poliene, Ana Ferri, minha filha mais nova, ela está com um ano e dois meses, né, minhas filhas, são tudo, uma com 26 anos, outra com 25, outra já com 19, então, mesmo lá atrás, quando minhas crianças, eram tudo bemezinhas, você abri mão do seu emprego, que era o meu sustento, que eu tinha, né, para acreditar na minha música, acreditar na minha cultura, em 97, eu entrei numa banda, que foi Xan Chinelo, que essa banda foi quem, primeiramente, deu, todo mês de volta, e meu rumo, e meu caboclo, que está gravando a Jurema, essa banda, ela fez a biolete, de pessoas que eram acadêmicas, pessoas que vinham de outubro, de uma família, de classe média, e essas pessoas, sempre tiveram muito respeito, pelo meu trabalho, pela minha música, e foi através daí, que eu tive a oportunidade, de compor minhas primeiras músicas, e mostrar para essa galera, e a gente lançar o primeiro disco, em 99, que foi o Bola Xan Chinelo, o disco chamado Lua do Boa em Meia Noite, então, foi muita luta, ainda até hoje, é muita luta, e quero lutar, saber que, as vitórias, elas vêm de várias lutas, e a gente tem que lutar mesmo, tem que acreditar, você tem que acreditar no seu trabalho, apenas que a gente sabe, que hoje no nosso Brasil, a cultura do nosso povo negro, ainda é muito perseguida, ainda passa por muito racismo, essa questão da mídia de massa também, da cultura de massa, da mídia que não valoriza a nossa música, quantos cantores, e bandas independentes, com um trabalho maravilhoso, com um disco maravilhoso, se você for pegar meus cinco discos, todos eles já foram premiados, ganhados prêmios, então, caramba, a qualidade do disco, dos arranjos, dos músicos que trabalham comigo, essa família, eu chamo de família, dos direções, dos produtores musicais, e são eles também, que dão vida à minha música, que fazem os arranjos juntos comigo, para a gente botar a música para o mundo, então, é isso. Uau, uau, é, a gente até fica, né, tanta coisa assim, bonita da gente ver, porque, realmente, as pessoas às vezes, vê um artista ali e tal, e ele não faz ideia de como que o artista chegou ali, pensa que, né, você falou, não nasci em berço de ouro, verdade, mas teve, mas teve a luz de nascer em berço da cultura, né, da cultura lá, popular, bem enraizada, na verdade, e isso aí é uma coisa que você tem no seu sangue, e eu tenho certeza que, a razão pela qual o seu trabalho, os seus discos são premiados, porque quando você decidiu, né, seguir e viver da sua arte, você realmente disse, olha, vou fazer o que eu gosto, eu vou fazer o que está no meu sangue, e eu vou fazer bem feito, vou fazer bem feito, vou me dedicar a isso, e quando a gente se dedica, a gente faz bem feito, e uma coisa importantíssima que você falou, é você dar um direcionamento, de você saber organizar isso tudo, não é, não adianta só você, né, querer idealizar uma coisa, e não, não planejar isso, não, não ir atrás de pessoas, não há vergonha nenhuma, cara, de você ir atrás de alguém que, que já fez um trabalho e tal, e chegar, olha, como é que faz isso, vamos fazer aqui, deixa eu aprender, deixa eu beber um pouquinho nessa sabedoria, na verdade, me lembro que, perfeito, me lembro que nos anos, quando eu estava começando a compor, fazendo meus trabalhos, de trabalho com chancenelo, que eu era convidado para fazer, tocar, tocar muitos forrós, né, tipo, em alguns botecos, quando a gente ia fazer esse forró, Pé de Serra e Rabeca, e muitas vezes, antes de eu entrar no chancenelo, eu era convidado, e muitas vezes as pessoas, pagavam um cachê simbólico ali, ao invés de me dar uma ajuda de táxi, né, para eu pagar o táxi, é o que é que eu ia fazer, eu era pai de família, então aquele dinheiro do táxi ali, quando eu terminava, pelas madrugadas, três, quatro horas da manhã, aí eu pegava minha Rabeca, ia para um ponto de ônibus, ficava lá, até cinco da manhã, ou cinco e pouco, quando eu passava o primeiro ônibus, eu estava minha Rabeca aqui, né, para não ser assaltado, né, ninguém que não me instrumento, então eu pegava aquele dinheiro do táxi, pegava aquele trocado, que eles me davam ajuda deles, né, eles pagavam um cachê simbólico, me davam ajuda do táxi, então eu pegava o táxi, levava aquele dinheiro do táxi, e pegava o ônibus, para sobrar um trocadinho, para comprar o leite das minhas filhas, para comprar o meu fome cada dia, então foi muita relação, foi muita, 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 muita relação, de investir, de acreditar, claro que hoje eu já tive alguns projetos, por alguns incentivos, mas teve muito desse também, que foi muito com grana própria, do bolso, muitas noites de sambada de maracatu, indo para o interior, a ver se eu ia com o dedo da passagem, não tinha o dedo para comprar um anjo, comprar um bolo, um cachorro quente, né, mas eu estava lá no interior aprendendo, indo com meu pai, às vezes ia sozinho também, para aprender com meus médicos, eu sabia que eu tinha que aprender, meu pai foi, foi tudo, foi a base para mim, minha boa família, mas também eu fui em busca de conhecimento, de todo o ensinamento que ele me ensinava, com o Baracho, já do espaço, Mariano Télio, do espaço, então tudo que ele me falava, o que era o que acontecia na cultura antigamente, a luta dos mestres, a luta das mestres, dos coagazões, então eu fui vivenciar isso, muitas vezes eu ia sem só com o dedo da passagem, e ia para voltar, sabe, sim, e para aprender, para aprender, viver nos meus terrenos, para aprender e levar todo esse conhecimento hoje, toda essa ancestralidade, para o Brasil e para o mundo, como eu já viajei para vários países, então, estou levando tudo isso, não estou levando só a minha música, estou levando todas as minhas ancestralidades, todo o ensinamento, meu pai, entendeu? Perfeito, cara, você contou essa história, a gente falou um pouquinho do seu disco, mas assim, tem uma moça aí, que está no seu colo, vibrando, querendo cantar um pouquinho, essa sua rabeca, e você perguntou lá, galera, vocês querem que eu leve a rabequinha? Claro, então cara, como o papo está muito massa, se a gente não fizer uma pausa, a gente não vai, então, fica à vontade, faz um som aí, cara, está todo mundo aqui babando, vamos ver, jóia, vamos lá, vou fazer essa música, que é a Liberdade, que é a primeira música, que é a música que dá título, o meu disco, Liberdade, fala de tudo isso que eu falei, que eu falei aqui para você, da questão do preconceito racismo, de tudo, de tudo que eu já passei na minha vida, e de tudo que outras pessoas também, pretas, pessoas simples, que passou, que passa por toda essa defemunidade, por toda essa perseguição política, esse disco baseado também na minha realidade, da minha vida, baseado na biografia também que eu li, que eu li de Mandela também, Mandela foi quem, um grande, um ídolo, um grande líder que lutou pela igualdade do seu povo negro, que lutou pela igualdade do povo do seu país, que o negro já tem o mesmo direito que o branco, que o branco tem, que o branco e o rico, então, vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. E por aí vai Eita Que sumaça rapaz Olha eu aqui me segurando Porque a minha vibe de tocar É essa aqui E eu não tenho como tocar essa danada Dessa bateria, fiquei com vontade de fazer um Batuque aqui, não posso, não tem como É difícil Cara, muito bom Muito bom o seu som É, a gente nota esse Amadurecimento, essa forma De coesão musical E sem deixar de ser Eu gosto dessa palavra Brincante Porque ela Acho que ela traduz muita coisa Enfim, cara Por você ter feito esse som Com aqui, com a gente Então Vamos tocar Vamos tocar aqui o papo Porque o papo tá legal Daqui a pouco a gente Pede mais um Que o povo já tá Pedindo aqui um monte de coisa Um monte de som Mas vamos lá Já que a Liz Pajeú Salustiano Deixou, né Que a bichinha tava por aí Aperreada Coitado Mas a gente Ela tá virada Tava tocando aqui Ela pulando Massa Eu queria falar duas coisas aqui Salú Seguinte Primeiro A coincidência Assim, gente Vocês estão assistindo a gente A gente não combinou não Tá Assim, as camisas O xadrez e tal Assim, acho que Hoje eu tava inspirado, né Enfim Até porque Eu queria Agradecer a Marciel E talvez ele nem saiba Mas existem Umas energias Que Assim, em torno dele Que fizeram com que Por exemplo Esse papo existisse hoje Que a Starfleet existisse hoje Uma coisa muito simples Assim, uma história bem simples Que é a seguinte Em 2005 Eu conheci O mestre Salú Né Lá em Garanhuns E a gente conversou um bocado Teve um show lá Naquele palco ali O palco popular Ali no centro A gente tocou uma ideia Muito massa É Isso foi em 2005 Depois disso Eu comecei a frequentar Com mais assiduidade A casa da Rabeca Né Uma prima minha Que mora em Água Fria Às vezes quando ela chamava Não tinha com quem ir Bora, prima A gente ia lá Nos domingos É Depois Passados alguns anos É Eu conhecia A Ruth Né E a Juliana Que elas estavam Começando Produzindo as coisas E elas duas Né A Ruth Ela me levou Pra um show lá Da banda Autoramas Lá em Garanhuns É Lá dentro Né E nesse dia A gente bateu um papo massa Com a galera do Autoramas E tal Com o Gabriel E foi o Gabriel Nesse papo Inclusive Com a Ruth Que disse Cara Monta tua banda de novo Que eu tinha terminado banda Na década de 90 Tinha terminado tudo Né E aí foi o Gabriel Que falou A Ruth Incentivou E aí foi quando eu criei a banda E essa banda existiu Black Soda E graças ao Black Soda Foi que a gente começou Esse trabalho De Trabalhar De fazer coisas Com artistas independentes E tal E atrás de estudar Todo esse Mercado de música Como é que funciona E a partir daí Veio a Starfleet E estamos aqui hoje Então assim Fica um Meu muito obrigado A sua A energia Da sua família E de certa forma É responsável Por eu estar aqui hoje Por isso aqui existiu Então Esse fica aí Uma história Que pra muitas pessoas Não conheciam Não sabiam Tá dado aí O nosso recado Beleza? Beleza Eu que agradeço Por esse carinho Esse carinho imenso Que você tem Pra minha família Muito agradecido Sim, sim Tem carinho e respeito Viu? Respeito gigante Cara Respeito gigante Olha Você falou Que houveram momentos Difíceis Eu confesso Que na época Como eu falei Eu comecei a frequentar A Casa da Rabeca E teve um momento Em que eu pensei Puxa cara Como é que a Casa da Rabeca Vai continuar? Tinha o Mestre Salú Mestre Salustiano E tal E aí ficaram vocês Aí eu pensei Cara E agora Como é que vai ser? E magistralmente Eu fui vendo Aos poucos Não só você Mas seus irmãos também Galera lá Começando a trabalhar De forma massiva E reinventando A Casa da Rabeca Sem perder Sem perder A raiz da coisa lá Como é que foi Esse momento Pra você De se reinventar Que eu imagino Que tenha sido Esse um dos pontos Da sua vida Você depois Do falecimento De Salú Isso Que vocês pararam Se reuniram E como é que a gente Vai fazer agora Gente Então Antes de Antes de Salú Falecer Eu digo Nós irmãos Sempre estiveram À frente das coisas Ali Né Sim Quando Salú Era presidente Do Maracatu Eu quando era Bem jovem Eu digo Na minha Doce Dezenove Vinte anos Eu era secretário Do No documento Na ata Então depois Eu comecei Foi ser presidente Do Maracatu Na sequência Passei Para Manuelzinho Que hoje É o presidente Da associação Dos Maracatu De Baxoto Associação Na cidade De Aliança Na sequência Vem Pedro Salú Ser presidente Depois Vem O Dinda Salú Que é o Ed Salú Que é a Rabeite E agora Na próxima etapa Agora Vai entrar uma mulher Então A gente sempre Teve muito Essa preocupação De zelar Por esse legado Né Isso desde antes Eu faleci Estava todo mundo Já trabalhando Somos 15 filhos E desses 15 filhos Dez Todos são envolvidos Claro que outros Também trabalhando Em outra profissão Outros na área de saúde É Trabalhando Em outras profissões Mas muito também ligado Todo dentro Da cultura Né Todo mundo envolvido Na cultura Então a gente sempre Conversou muito Essa coisa de De Claro que existe Nem todas as famílias São perfeitas Existem erros também Né Mas a gente Quer acertar mais E errar menos Né Então Cada cá Tem essa contribuição Ali dentro Né Seja de Manuelzinho De Pedro De Pedro De Cleito Dinda Salou Cristiano Salou Gilson Liane Imaculada As mulheres A força das mulheres Também é muito forte Imaculada Betânia Mariana Bia Então a gente Sempre quer Essa coisa Dessa coisa Mais da união Da gente respeitar Manter esse legado Todo esse patrimônio Porque eu sempre Debato muito Em cima disso Que a maior riqueza Que o nosso pai Deixou Na realidade Não foi terra Nem foi bem De bateriais Não foi carro Então foi a nossa Cultura A cultura Do Maracu Do Mar Marinho Da Ciranda Da Rabeca Então foi através disso Que o meu pai Construiu tudo isso E deixou tudo isso E a única coisa Que ele deixou Foi o bom caráter E todo esse legado Né Que quando a gente chega A gente vê várias pessoas Falando bem Do nosso pai E a gente também Tem que zelar por isso Claro que Cada cara tem o seu trabalho Seguindo o seu trabalho Cada cara também Tem sua competência É muito importante Ser filho de saúde É uma responsabilidade Muito grande Mas também A gente tem o nosso trabalho Também tem que zelar Por o nosso trabalho Que é o nosso legado Que a gente vai deixar também Né Mas depois começou Com meu avô Então veio meu pai E daí vem os outros mestres Que a gente aprendeu Com os outros mestres também Assim como meu pai Também aprendeu com vários mestres Pelo interior brincando Com milhares Com vários mestres Com vários coagazões De noitada de cavalo-marino Noitada de maracatu De cavalo-marino De mamulengo De ciranda Então a gente também Tive esse privilégio De aprender com vários mestres Então de zelar Por esse legado também Então zelar Por o piado de ouro Pela casa da Rabeca Pelo cavalo-marino Boimatuba e Olinda A ciranda nova De mamulengo-alegro De Olinda Então está se perpetuando Então isso também Já vai ser passado Para uma nova geração Que vem aí Que é o Minhas filhas Meus netos Já tenho quatro netos Luís A minha neta E quatro netos Gabriel E João E Leonel Então já tudo envolvido Brincando Cavalo-marino Maracatu A Rabeca Então os filhos também Do Meus Irmãos Também Muitos deles também Vários deles envolvidos Então a gente ensinando Essa cultura Como é essa cultura Do maracatu A raiz da tradição Para que amanhã ou depois Ela não venha virar A lenda cultural Então ensinar o que é o maracatu Como é que se brinca o maracatu De onde vem a história De onde nasceu isso A história do cavalo marinho Que é um maracatu a noite toda Que é um cavalo marinho Que brinca a noite toda O maracatu rural Não sai naquele momento Que ele está fantasiado No carnaval Ele vê muito Tem as sambadas Tem os duelos Tem a preparação Os bordados dos mestres Das mestres Todo o fogazão Então toda essa história Desse povo Que foram Que batalharam Que nasceu Dentro do Visingem Que foram massacrados Que foram pisateados Sendo escravizados Dentro da época Que fizeram esse povo de escravo Então essa cultura Nasceu Veio no meio desse povo Para ser bem Na realidade A nossa cultura A nossa música Ela vem pela maioria Do povo preto Do povo negro do mundo Dentro da nossa ancestralidade Da matriz africana Da cultura Dos povos indígenas Nossa cultura Vem desse povo Então a gente precisa passar Essa cultura Para essa nova geração Nós meus filhos Meus netos Claro que a gente sempre Vivenciou ali Mas sempre sem forçar Então viver com amor Tudo tem que ser feito com amor Então se não for pelo amor Então nada vai para frente Então a gente tem que passar Todo o ensinamento Para que eles possam Na realidade Música desse conhecimento Mesmo que a maior outra Estudem Vem se formarem A ser acadêmico Mas que a base da gente Tudo Foi a nossa cultura Exato Rico Rico demais isso E assim É uma estaca Que você finca Dizendo Olha cara O território é esse E vamos propagá-lo Porque Cara Se não for assim O que a gente vai passar Para frente Deixar a cultura morrer Deixar Ensinamento Deixar Experiência Deixar Vida E nada melhor Do que Não vou falar música Vou falar de arte Porque como você falou São várias coisas Que funcionam E a família De vocês A sua família É um organismo vivo Que funciona através De várias coisas E essas coisas Não é só a gente Eu falei aqui Casa da Rabeca Mas não é só Casa da Rabeca não Tem muita coisa Por aí que rola Porque a galera É por aí Mata Norte Adentro E tal E outros pontos também Mata Norte A Grécia Sertão Mata Sul A área metropolitana Também Tem muitos movimentos culturais Terrelos quilombolas As aldeias Os povos indígenas Também Tem que ir em busca Desse conhecimento Em busca dessa cultura Saber de onde vem Nossa história Que é uma coisa Que eu me preocupo muito Eu sempre debato muito Isso com minha esposa Que é minha produtora Essa questão Que a gente tem que se preocupar Com a memória Se preocupar Com a salvaguarda Da nossa cultura Porque A gente perdeu isso Perdeu muito isso Enquanto os mestres E mestres Partilham E não deixaram Nada registrado Então isso vem também De uma De um De um desenvolvimento Político Também Também tem que chamar A atenção Da gestão pública Que olhe Para a nossa cultura Hoje a gente está passando Por esse momento Tão difícil Político E você ter um político Que é contra o pobre Que é contra o negro Contra o povo negro Contra a cultura indígena Acabou com o Ministério Da Cultura Bota o Príncipe Dentro da Fundação Do Palmares Da Fundação Dos Palmares Onde ele diz respeito A cultura do povo A cultura do negro Sabe essa questão Então essas pessoas Não é para estar Naquele cargo ali Essas pessoas Ele não nos representa Então a gente precisa Ter pessoas Que tenham compromisso De verdade Com a nossa cultura Assim São os secretários De culturas também Dos municípios também Claro que tem alguns Que tem feito Um trabalho bacana Mas as maioria deles Muitas secretarias De culturas Elas deixaram De ser secretarias De cultura Para ser produtoras De eventos Então não valoriza A cultura da sociedade Em busca dos mestres Não lhe vença a cultura Então não ser tratada De todo jeito Porque se tratam Os artistas Megastars Que estão com a fama E muitos desses artistas Também que a ver Muitos deles falam Da cultura popular Fala dos mestres Mas que eles também Não valorizam Eles bebem na conta Usam a nossa cultura Mas não valorizam Eles estão preocupados Então a gente Esses cachês absurdos Que a gente vê acontecendo Porque tem esse cachê Tão alto E os mestres Da nossa cultura Sendo esmagados Às vezes não tem direito A uma estrutura De um som bacana Não tem direito A um camarim bacana Não tem direito A um som bacana Um cachê digno Então isso é muito distrato Que a gente vê acontecendo Com a nossa cultura Com vários segmentos culturais De artistas De bandas De mestres Da nossa cultura Então a gente precisa Eu passo muito Esse ensinamento Aposto muito Minhas filhas sobre isso Que a gente briga Brigar Brigar Mas de uma luta saudável Ser democrático Lutar pela nossa cultura Pelo nosso povo Pela igualdade A gente tem que lutar Pela igualdade social Então Se você for tirar Os bairros privilegiados Por que os bairros Do ricos Quando tem um cano de esgoto Quando estoura Quando quebra ali O calçamento Quando abre um buraco Por que se conserta logo Por que nas periferias Nas favelas Passa meses E anos Para consertar Você está entendendo? Então como é que você pode Ter esse tratamento De igualdade Então a questão De investir na educação Então eu sempre acordo O povo Desde a minha família Da minha filha Do povo preto Mesmo Estudo A gente tem que ir Em busca de conhecimento Para qualquer profissão Que conseguir Tem que estudar Para que a gente Fosse em busca de conhecimento Porque às vezes O que muitos políticos Não querem É investir em educação Ele quer às vezes O povo burro Não quer que o povo Vá em busca de conhecimento E a gente tem que ir Em busca de conhecimento Eu acho que a gente Só vai ter um país melhor Quando a gente ter Essa visão De investir na educação Ter uma saúde melhor Ter uma segurança melhor Para que o povo Ele esteja Seja tratado Com a igualdade E que a gente Vem a ter o direito Assim que tem Um povo branco E um povo rico Entendeu? Sim Perfeito, cara É Eu me recordo Que recentemente Você fez um vídeo Está até no seu canal Eu convido as pessoas A assistirem lá Um videozinho De quatro minutos Aproximadamente Logo depois No dia seguinte Do caso lá Do menino Gabriel Do Miguel Miguel Miguel, perdão Do Miguel Porque apareceu aqui O meu nome Na minha fila Na minha fila aqui Tinha o nome De um artista Que a gente Estava falando Que é Gabriel Do Autoramas Do menino Miguel E aquele vídeo ali Que você fez Repetindo Galera Depois vai lá No perfil Do Maciel Assiste lá o vídeo Porque você ali Sintetizou tudo Você colocou As pedras No lugar certo No lugar certo Para a água Correr Ali Cara Assim Se você quiser Falar um pouco Sobre isso A gente agradece Então Aquele vídeo Ele foi baseado Na história De Miguel Após A tragédia Absurda Que aconteceu É por falta Talvez De um cuidado Mais de carinho De amor Talvez Se a pessoa Tivesse mais um pouco De cuidado Não tivesse deixado De ser sol Essa questão Também Eu cito até lá No vídeo Quanto vale Uma vida preta Se fosse Ao contrário Se fosse Se fosse Um exemplo Se a sua mãe De Miguel Tivesse acontecido Com o filho Da patroa Ela não estava Atrás da grade Não estava Respondendo o processo Não tinha direito A liberdade Então Não tinha direito Nem de pagar a fiança Então Essa injustiça É muito cruel Sabe Você ter dinheiro Você ter sua liberdade Você é rico Você ter mais direito Velho Tem que acabar com isso Não existe Se você fez um ato errado Você tem que pagar Pelaquele seu eu Que você Cometeu Pela O crime que você Praticou Então você tem que pagar Não tem que ter privilégio Para ninguém Eu acho que a gente tem que A gente só pode Ter um Uma igualdade Em um país melhor Quando a justiça Ela for justa Para todos Para todos É uma roda de ciranda A gente tem que dar mão Né Quando você pega Uma polícia Quando Isso é o que aconteceu Agora nos Estados Unidos Com o Jorge Flaude 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 Isso Quantas Quantas pessoas negras Morrem aqui no Brasil Violentadas Pela própria polícia Eu não vou dizer Para mim Que todos os policiais Não prestam Que todos os policiais São ruins Mas eu me lembro Que eu já fui abordado Algumas vezes E assim A gente tem que ter Eles Eles É Causa tanto medo Na gente Que eles também Abusam do poder Né Um policial Quando ele está Com uma farda A gente tem que Respeitar ele Aí se Ele se engrandece De poder Por conta de uma arma De vários que estão ali Né E não trata de uma forma De me tratar Como cidadão Então se é Para eu respeitar Um policial Então porque o policial Também pode me respeitar Ou respeitar qualquer cidadão Sim Ele não pode me tratar Como marginal Né Então quando se aborda Um Dentro de uma Da periferia De uma favela Que aborda um neve Que lavou o seu trabalho De madrugada De estar com sua bolsa A primeira visão A primeira visão Logo desse condutor Do policial É achar que ele é um marginal Que ele tem droga Dentro da bolsa Que ele tem alguma arma Ali dentro Entendeu Então quantos negros Já apanharam de madrugada Aí De Foram violentados Por os policiais Né Porque Tá entendendo velho Então Isso não existe Então a gente Isso não pode deixar acontecer Eu acho que a gente tem Claro que esse momento Que a gente tá passando De epidemia Tá muito difícil Né Essa política pronta Que a gente tá vendo No nosso país Mas a gente tem que lutar Mas lutar De uma forma Democrática Sem Sem agressividade Sem quebrar Patrimônio público Sem violência Isso de qualquer lado Eu não concordo Com violência Né Eu acho que Violência não leva Ninguém a nada Essa política de ódio Que a gente tá tendo Aí no nosso país Agora Esse momento Que a gente tá passando Tão difícil Né Então como é que a gente Pode Pode Então Você terá pelo próprio Projeto aí De um deputado Né Do lado Dos funcionários De um camarada Querer trazer pro Brasil Uma 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 fábrica de arma Né Porque eu não investo Na educação Porque eu não investo Na cultura Sabe Então cara Como se diz a história O buraco é mais embaixo Então a gente tem que lutar muito A luta é muito grande E que o povo tem que se acordar Né Então a gente sabe Que dentro da Periferia Dentro das favelas Existe muito cidadão E tem várias profissões Que são executadas Ali São no culturas Sabe Os povos cotidianos De cada um Dos mestres Das mestras Dessas pessoas Que são essas pessoas Sim Que faz cultura Sabe Que faz música De boa qualidade Também E que merece ser respeitado É um empregado doméstico Que sai ali Pra tomar conta Do filho do patrão É o trabalhador civil Pedrilo Que sai ali De dentro da favela Da periferia Pra construir Então Então Tem Que precisa se olhar É Porque Se trata Os grandões Os ricões As profissões Como se diz Assim Os previviados Os doutores Porque se trata Com tanta diferença Porque O catador De lixo O gari Porque esse gari Também Que está ali Cuidado do meio ambiente Que passa ali Pra pegar o lixo Porque ele também Não está tratado Eu digo Quando ele parece Com igualdade Sabe Então A gente precisa Esse Brasil Precisa se acordar Sim Eu ouvi uma frase De uma Uma amiga minha Que dizia assim O bom é que O bom é que A gente ainda Está lutando Por igualdade Porque no dia Que a gente estiver lutando Por vingança Vai ser outra história Pois é Enfim Ninguém nasce com óleo Exato Ninguém nasce com racismo Isso Então Isso Isso nasce Através da hora Que a outra pessoa Está praticando Entendeu As pessoas Criam Então Ninguém nasce Praticando o mal Ninguém nasce com o mal O mal Está em qualquer lugar Onde a pessoa Onde a pessoa pratica Seja numa casa Dentro da igreja Fora de casa Então Isso aí A gente sabe também Que tem muitas pessoas Boas nesse mundo Querendo lutar Pela invagada Essas pessoas Que querem o mal São as minorias Sabe Então Mas que são Também essas minorias Que estão lá no poder Pois é Que estão lá no poder Então Ainda os pretos São os menos Lá na Assembleia Nos poderes No executivo No legislativo Então A gente precisa acordar Para isso Sabe Então Em pleno século XXI E a gente ainda vê Tudo isso que está acontecendo Não pode acontecer É Verdade Marcel Deixa eu falar Uma coisa aqui Rapidinho Que a gente O nosso tempo está corrido Você sabe como é Que são aqui Essas lives A gente sempre dá Uma dica De alguma coisa Com relação a música Ou com o convidado E tal Perdão Hoje eu vou deixar Uma dica aqui Bem rápida De um livro Já que a gente está falando De Dessas coisas Enfim De injustiças De um modo geral Tem um livro aqui Que se chama Aqui para a galera Que quiser conhecer e ler Pichote Nunca Mais Que é de Cida Venâncio Da esposa dele Esse livro Foi ela quem fez Escreveu E é o livro Que fala da trajetória Do menino Pichote Desde quando ele Fez o filme E depois Quando ele saiu do filme Como foi que ele saiu Marginalizado Daquela Diastro Do cinema Para ser uma pessoa Marginalizada Enfim Marcel Vou lhe convidar A você dar um toque Rapidinho De um minuto Para você falar Já que a gente falou De se ajudar E todo mundo Se movimentar Se você pudesse falar Um pouquinho Da SAIS Para o pessoal conhecer Da SAS Então A SAIS É um grupo É um coletivo De amigos Onde Nesse coletivo Tem Canibal Quero mandar um abraço Canibada Devoto Neilton 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 É um grande artista Plástico Tem um projeto dele Esse aqui Esse aqui é Neilton Olha Massa O bicho é um É um fenômeno É um grande Um grande mestre A gente tem Neilton Canibal Patrícia Que é uma professora Uma grande professora Participando Nesse projeto Priscila Moreira Também Que é produtora Cultural Dulce Reis Que é uma jornalista Produtora também Henrique Henrique É a esposa dele Henrique é um É do robô livre Envolvido muito Com essa tecnologia Robótica Então Deise Ivanildo Que é do pessoal Da fase Então Essas pessoas A gente Eu E minha esposa A gente está nesse projeto Que a gente acredita Então Eu sempre participo Mesmo lá Da pandemia Eu sempre faço parte De alguns projetos Solidários Né Mas esse momento Tão difícil Que a gente está passando Todas as profissões Estão sofrendo com ela Né Então E então A gente pede esse projeto Para as pessoas doarem Sextas básicas Produtos Produtos de higiene Quem quiser também Fazer sua doação Em dinheiro É só Chega lá no Instagram Tem toda a informação Arroba Sais Sais Campanhas Isso Então É só chegar lá Onde tem todas as informações Para vocês Que querem doar Você está doando Todas as pessoas A gente De várias comunidades De morro De periferia De favela Então a gente Já atingiu Claro que tem muita gente Ainda precisando Mas graças a Deus Já conseguimos Um bocado de coisa Mas já falta muito Tem um projeto Também Alimenta o terreiro Alimenta o terreiro Que é um projeto Outro projeto também Dos mestres e mestres Fogazões do Cavalo Marinho Da Mata Norte Onde tem Matarazzo Andala Eric Que eu e minha esposa Envolvido Também está Arrecadando também Alimento Cesta básica Produto de higiene Também Máscaras Para doar Para essas pessoas Mestres Dos Cavalo Marinho Da Mata Norte Então são vários Tem também outro Que é o Grupo do Bens Também Que ajuda pessoas Moradores de ruas Eles todos Sempre servindo lá Comida Sopa Suco Então quem puder Chegar junto também Chega junto galera O Emoco também Que está precisando De doação de sangue Quem chega lá também Vamos chegar junto Que está precisando Muito também Tanta gente precisando Então é quando a gente Fala velho A gente tem que saber Quais são os políticos Que a gente escolhe Para governar esse país Para governar os estados Para governar os municípios Porque velho A desigualdade é muito grande Ainda meu filho Então Fico feliz de estar aqui Galera chega junto Quem quiser me seguir Aqui no Instagram Me segue Tem também No meu programa Lá no Youtube Marcial Salou Que a gente Brevemente a gente Vai estar com o programa TV Azul Onde vai ter vários Conteúdos A gente vai estar gravando Inclusive teve algumas lives Que eu fazia Aí deixei de fazer Estou fazendo as lives Mais convidados Porque a gente vai ter Esse programa Que vai estrear A gente está escrevendo Gravando vários conteúdos E logo logo galera Vai ter muita coisa importante Para a gente debater Segue lá Se inscreve lá Lá no Youtube Vai ser maravilha Deixa essa força aí Para a gente Então Nessa cultura Tem vários segmentos Da dança No terraço O negócio O negócio estava tão bom Aqui que Eu Vem a bestalheia A gente nem Viu aqui Pois é Uma hora Que tanto e passa E assim A gente não pode Encerrar assim Abruptamente não Na verdade A gente estava falando Do trabalho Que você já Já faz parte De alguns Antes da pandemia E agora é a hora Da gente realmente Se unir Da gente mostrar Para que a gente Tem essa tal De humanidade Ou a gente Porque nem bicho É assim Tão ruim Essa coisa É do homem mesmo Mas enfim Mas assim Você estava falando Também Do seu canal E aí Possa Por gentileza Retome aí Do programa Que vocês estão Pretendendo retomar Então A gente Dê para a galera Quem Segue aí No Instagram Se inscrever Lá no canal No YouTube Marcel Salú A gente já tem Alguns conteúdos lá E a gente Logo vai estar Voltando Daqui a uma semana Vai estrear O programa novo Que se chama TV Azul Esse TV Azul É um projeto Que eu tenho Que começou Lá em Tracunhaém Onde a gente tem Várias Várias ações Inclusive É palestra Com os mestres Palestra nas escolas É adereços Embordados É aula de rabeca De cavalo marinho Aula de maracatu Rural Terno de maracatu A teoria musical Então tem vários Várias ações Então E esse ano A gente vai estar Por conta da pandemia Mas esse ano A gente vai fazer Eu aprovi esse projeto No Fundo Cultura É um projeto meu Eu fiz muita parceria Com o maracatu A igra formosa Do mestre Edmilson Quero mandar um abraço Pessoal E então Agora a gente Está trazendo Ele agora Que vai ser Na área metropolitana Na casa da rabeca Com piama de ouro Então É isso Então eu te evito Muito de passar Todo esse conhecimento Que a gente vai estar Trazendo muita Acessão De levar cultura Para as escolas Então galera Se inscreve lá no Youtube Que logo logo A gente vai estar Com vários conteúdos Vai ser muito massa Essa TV Onde a gente vai estar Debatendo muitas coisas Falando sobre música Sobre cultura Sobre São vários conteúdos Muitas coisas Que a gente vai debater Debater sobre a questão Da desigualdade Do povo negro De vários Então segue lá No Youtube Que vai ser muito massa Cara Acho que a gente Está precisando realmente De um canal assim Para a gente Se aproximar mais Conhecer mais Porque assim Muitas pessoas conhecem Outras não E para a gente Sair dessa pequena bolha De pensar Que é uma coisa localizada Cara Não é O Marcel aí Já foi lá para fora Tem que furar Tem que rasgar Sair dela mesmo Tem que rasgar a bolha A gente sabe que Essas TVs Hoje o que a gente Vê mais Essas emissoras Assim As TVs de massa TV abertas Elas não levam muito A questão da cultura De todo esse conhecimento Então Você não tem a liberdade De se expressar De o que você pensa Então a coisa muito Eles dão muito A lavar esse cerebraio De achar Só a cultura de massa Então a gente Tem que acabar com isso Então a gente vê também As TVs evangélicas Também Rádio evangélico Estão dando Lavar esse cerebraio Na sociedade Então muito deles Também se aproveitando Da situação Principalmente Do povo negro Que está ali Então a gente A TV Azog A gente vai ter a liberdade De se expressar De falar A forma que a gente pensa Trazer várias pessoas Para a gente estar debatendo Vai ter muita coisa Boa, bacana A gente aqui não vai estar Prisionado É claro que a gente Vai ser um programa Democrático O TV Azog É isso Que a gente vai levar Essa informação A essas pessoas Onde as grandes emissoras Não levam essa informação A essas pessoas As grandes rádios também Então a gente Quer realmente ver Nossa cultura Ser mostrada Nossa música Ser tocada na rádio Hoje a gente vê Vários CDs De boas qualidades De vários segmentos culturais CDs de ciranda De maracatu De várias bandas Seja do hip hop Seja música pop Seja de vários segmentos culturais CDs de boas qualidades De muitas bandas Muitos trabalhos independentes E essas pessoas Precisa ser reconhecidas Esse trabalho Precisa ser mostrado Para o nosso Brasil E para o mundo Então Então essa é a proposta Da TV Azog Tá Então deixa eu tirar Aqui a dúvida A TV Azog Ela vai Vai ser um canal Assim Ela vai estar dentro Do canal de Marcial Salou Do YouTube É isso? Está dentro do canal De Marcial Salou Então todo mundo Que está aqui Que já curtiu aqui O Marcial Salou Aqui no Instagram dele Vai lá No YouTube Senão a gente vai pegar pela mão Vem aqui Vai lá e se inscreve no canal Está pertinho já De ler A metade Exatamente É uma coisa que a gente tem Incentivado Estimulado Falado bastante E o link está no Instagram É só a galera procurar lá Porque todos os conteúdos Estão lá Sempre divulgando Tudo no Instagram Então Pronto Não tem desculpa Terminou a live aqui Galera Vai lá Você vai lá Marcial Salou Abre lá Se você não está inscrito Ainda no canal No Instagram Você sim Você curte lá Se você Aí você vai lá No linkzinho E vai direcionar você Para o canal do YouTube Se inscreve lá Porque quando Daqui para frente A gente vai ter esse material Aí Delicioso Para a gente poder Cara Imagina o conteúdo disso Essas informações Essas pessoas Acho que é muito importante A gente vê tantas lives bacanas Sendo feitas Tanta coisa bacana Também que tem no YouTube Várias pessoas Criando seus próprios canais Para A semana passada Eu participei De um debate De uma entrevista Com o Crioulo TV Crioulo Que foi do caramba Assim Onde participou Eu Convidado Flip Que é um dançarino Aqui de São Paulo Luna Então velho Teve uma Gente para caramba Assim Assistindo Foi Foi para caramba Assim Foi bacana Então levando Debater muita coisa Então Esse vai ser O conteúdo Assim Essa é a proposta Da TV Azul De estar Chamando Chamar os mestres A gente está levando Vários conteúdos Tem que passar a debatendo Muita coisa Periferia Favela A zona da mata A greve Sertão Todos os segmentos culturais Então a gente A gente quer isso Fomentar E levar Todo esse conhecimento Para essa galera Que não tem Onde essa informação Não chega até eles Entendeu? Sim Hoje a gente Hoje a gente tem Vários mestres De maracatu Rural De vários segmentos De cavalo marinho Fazendo lá E levando essas informações Caramba Isso está sendo Tão massa Porque a gente está Quebrando tudo Isso A gente está levando Toda Dialogando Debatendo Para saber Que é possível A gente levar Essas informações Através da internet Então isso é bacana Para caramba O mundo se comunicando Você vê A galera se comunicando Gente que é De outro estado Aqui do Brasil Pessoas que é De outros países Comunicando Quantas mensagens Eu recebo Diariamente Toda semana De pessoas De outros países Que curtem minha música Que quer Através da minha música Poxa Eu vi na sua mão Eu vi o seu debate Você falando Sobre o maracatu Rural Onde vem isso O cavalo marinho Os terreiros quilombolas Por todos os nossos povos Indígenas De tudo Então isso é importante Sabe E saber que minha música Está levando isso A essas pessoas Sabe Levando essa informação Esse comento Para que isso Passe se perdurar Então isso é Muito bacana É verdade Você Cara Você fazendo isso No canal No Youtube Você vai ter Qualquer pessoa Vai ter esse conteúdo A qualquer hora Na sua TV Da sala No seu celular Na sua mãe Em qualquer lugar Qualquer lugar Aqui Fora E quem tiver fora Ele vai ter aquele Recursozinho lá Do Closed Caption Que pode botar Na sua língua Ainda fica legendado Bonitinho Rapaz Então assim Então cara Não tem desculpa É propagar Mesmo Porque a gente Está precisando Conhecer Tem um alcance Maior dessas coisas E que as pessoas Possam conhecer A sua cultura Conhecer seu país De verdade Exatamente E as pessoas Conheçam a cultura A história Do seu estado Da sua cidade Estar aqui Nessa live Hoje Para mim É muito importante Também A gente está Fomentando isso Vários assuntos Várias coisas Que a gente Abordou aqui Que a gente Discutiu Então Isso é muito importante Eu agradeço muito Por vocês Me convidarem Estarem aqui Então Isso é muito bacana Muito massa Pô Legal Grato fico eu Por estar Dividindo esse momento Com a gente Aqui com todo mundo Até porque Lembrando Que essa entrevista Esse papo Não é uma entrevista É um papo Ele vai estar disponível No nosso canal do Youtube Então vocês também Aproveitem Quem for lá Curtir o do Marcel Se inscrever Se inscreve Porque o canal A gente está querendo Transformar O nosso canal do Youtube Num hub De vídeos Da cena independente Entendeu De uma forma Democrática Não tem isso Nós somos daqui De Recife Somos um selo Que trabalhamos Com artistas iniciantes De cena independente Então Nada mais justo Que a gente transformar O nosso hub de vídeo Para que a galera Produza mesmo E se propaguem E a gente Todos possam se conversar Então vai lá Se inscreve Então esse papo Vai estar lá No nosso canal Já está disponível Acabou Entrou hoje Estou vendo ali Já entrou O da Ana Areias O papo de ontem Já está lá Então agora O de Marcel Vai estar chegando aí Entre amanhã Já vai estar por lá também Para você pegar Na sua TV Chegar ali Ligar Curtir esse papo E depois Passa para O canal do Do Marcel Salu Já vai curtir Algumas coisas E a TV Azul Está vindo por aí Com tudo Maravilhoso Saber Maravilhoso Então eu me lembro Que Eu me lembro Que quando Começou a surgir Vários movimentos Independentes Várias bandas De vários artistas Gravando seu próprio disco Mesmo com muita dificuldade É mesmo com muita dificuldade Mas é total Que a gente quebra Muito essa coisa Das gravadoras De ganhar muito tempo Em cima dos artistas De querer comprar Os direitos autorais Quantos aí compraram E são donos São donos Da obras Que não são deles Só porque pagaram Dinheiro Eu me lembro Que quando Estava no chão E chinelo As gravadoras Que apareciam E os contratos Eram uns absurdos Para a gente abrir mão Das nossas obras Então, velho A gente não Essa questão De estar nas lives Essa questão Dos canais De vários movimentos De várias pessoas Como você também Você colocou o canal De vocês também Que a gente possa levar Toda essa informação Essa independente Essa independente De levar isso Para as pessoas Coisa que as outras emissoras Não levam Essas informações Entendeu? A gente não tem A liberdade de expressão De a gente falar O que a gente pensa também De dialogar Quantos artistas De boa qualidade Que tem nome Que aliás Que não tem Esse nome Eu digo Na mídia Mas que tem Um trabalho De beleza Que tem uma competência Em vários segmentos Culturais E que essas pessoas Precisam ser reconhecidas Sabe? Sim Então A gente quebrou Todo esse paradigma O trabalho De formiguinha As maletas Nas costas Eu me lembro Quando eu comecei Com as bandas A gente viajando De ônibus De ônibus Abrindo mão de cachê Investindo ali Para divulgar Nossa música Nossa cultura Caramba Foram muitas Foram muitas barreiras E muitas pessoas Nem sabem disso Achar que você Nasceu em besta de ouro Que tudo foi fácil E que na realidade A luta ainda continua E agora que a gente Tem que lutar mesmo E eu estou aqui Para lutar Lutar pela minha música Pela nossa cultura Pelo nosso povo Pela cultura do povo Pelo povo preto E pelo povo indígena Sabe? E que a gente possa ter Essa igualdade Das mãos E sem também Discriminar o branco A gente está um país É um país Que tem que ter democracia Sabe? A gente está aqui Discriminando Achamos que Só a gente Também tem que ter direito E eles não Não, é um direito Para todos É a questão da igualdade Lá onde a gente sabe Que o nosso povo negro Ainda é muito massacrado E que ainda não são Não são tratados De forma digna Como deveria ser Sabe? É Lembrando, cara Assim, a gente Não pode deixar De esquecer jamais Que nós vivemos Numa república Onde há uma constituição E uma democracia Então É por isso Que a gente tem que lutar É que nós temos Uma bandeira Que nos representa O nosso país Apesar dela estar sendo Usada de forma errônea Recentemente Que é uma bandeira Muito bonita Que temos hino Que temos tudo isso E tudo Toda essa nossa riqueza Está dentro ali Daquela bandeira E aquilo que a gente Tem que defender Mas como você falou De forma democrática De forma igualitária Entendeu? Sim Isso é fundamental O que você está falando A bandeira do Brasil A bandeira do Brasil Ela não representa A minoria Ela não representa Essa política de ódio Que está aí A bandeira do Brasil Ela representa Uma nação Ela representa Um país Então ela me representa Representa O preto Representa O povo indígena Representa O branco Então É uma bandeira Do nosso país Então ela representa O povo norte Entendeu? Ela não representa Uma política de ódio Uma política de desigualdade Isso Pois é, cara A gente tem que entender isso Enfim A gente Estamos todos trabalhando Para que isso Não se perpetue mais Que isso acabe logo Isso, isso Porque enfim De grão em grão Como você falou A gente vai fazendo Fazendo analogia Porque a gente precisa Realmente Dessa consciência E eu espero Realmente Que a gente tem buscado Muito nesse período Agora de pandemia Que as pessoas Elas estão se conectando Através da distância Apesar da distância Porque a distância Que eu estou aqui De você hoje Foi a mesma Que eu tive Da nossa convidada De ontem É a mesma Que eu vou ter De uma pessoa Que a gente falou Que estava em São Paulo Que estava em Porto Alegre Por aí vai Não importa Não tem a distância A distância é a mesma Se a distância é a mesma A gente consegue Se conectar Se conectar Como pessoas Como humanos E como seres pensantes E sociáveis Que nós somos Pois é Cada um Com a sua cultura Com o seu sangue Para que a gente possa Mostrar Impulsionar Coexistir Acho que a palavra é essa Coexistir Verdade Mas é isso Marcial Deixa eu perguntar Só uma coisa Bem rápida Para você A gente falou Tanta coisa aqui Então são duas Perguntas bem simples A primeira É a seguinte Se você Tem alguma coisa Que a gente não falou Que você quisesse falar Fique à vontade E depois disso Se você quiser Tem uma galera aqui Que já se manifestou Antes Antes de acabar a outra Se você quiser tocar Alguma coisa Para encerrar Fique à vontade A live é sua Então acho que Fala porque A gente falou tudo Aqui A gente falou tudo Tudo que eu queria falar Então eu falei E falo de uma forma Democrática E as pessoas Realmente aprendem A se respeitar Respeitar as diferenças De cada um A crença de cada um A religião de cada um Então tudo que eu queria falar Eu falei Claro que muitas coisas A gente deve ter que Conversando ao dia Dessa luta Da gente A luta não para A luta ela continua São de várias São de várias lutas Que chegamos à vitória Então Eu acho que é isso Então que as pessoas Que o povo do Brasil Realmente se acorde E não deixam ser levado Por não levar A lavar a celebridade Uma política de ódio Não deixar também Ser levado Por alguma religião Que está ali também Ligada a essa política De ódio também Que não respeita A nossa cultura Então que as pessoas Tem algumas religiões Que ao invés de estar Preocupada ali Com aquela religião Que ele está exercendo Que ele está representando Ele está ligado também A essa política de ódio Então Pessoas que lêem a Bíblia Que pregam a palavra De uma forma diferente Então ele não prega Da forma que a Bíblia fala Então Na Bíblia A Bíblia Ela não prega ódio Ela não prega raiva Na Bíblia Ela não prega preconceito Sabe? Então As pessoas Também Tem que acabar Com essa coisa De achar Que só a religião Dele é certa Que o Deus Dele é certo E que a nossa cultura É do demônio Que a nossa cultura Não presta Está longe disso Nossa cultura É muito importante Ela faz parte Da construção Desse país Que se chama Brasil Que é a cultura Do povo preto E a cultura Do povos indígenas A gente não pode A gente não pode Massacrar Sabe? Veja o quanto Os povos indígenas São perseguidos Até hoje Sabe? Então eles querem Viver na terrinha deles Que ele quer Com a cultura Então tem que respeitar Ele tem que sobreviver E sobreviver Chegar lá Porque ele ia acabar Com o território Com povos indígenas Entendeu? Se o povo merece respeito Então Antes de qualquer coisa Chegar aqui no país No Brasil O zinho O zinho estava lá Então a gente tem que respeitar Exato Cara Exatamente Eu vou deixar aqui Uma dica Não vou mostrar nada Eu vou só falar Já falei antes Se tiver algumas perguntas Porque o meu celular Está virado Ao contrário Se tiver alguma pergunta Está aí Olha Com a galera Alguns mestres Maracatus De vários segmentos culturais Minhas filhas Família Salusquiano Pajéu Todos os amigos Quero mandar um abraço Para vocês É muito massa Você estar aqui Obrigado por vocês Abrir a porta Da casa de vocês Deixar a gente entrar E estar aqui dialogando Todos Dialogando Tudo isso que a gente Está dialogando Sobre a nossa cultura Nossa música Nosso povo Sobre política E acho que a gente Aqui não está levantando Bandeira política Nem partidária A gente está levantando A política Do nosso país E do nosso povo E da nossa cultura Isso Exatamente Olha Perguntas Não tiveram não Mas tiveram muitos comentários Muitos elogios Muitas pessoas concordando De forma bem veemente Com tudo que a gente conversou Tudo que você falou E isso é bonito de ver Sabe Esse alinho Essa afinidade De pensamento E de energia Entendeu Então acho que Que é isso Olha aí o livro Sobe um pouquinho mais Para a gente ver Só o título Isso Assim Perfeito Olha aí galera Nelson Mandela A longa caminhada Até a liberdade Cara Esse livro Eu confesso a você Que eu não li Ainda Esse livro Nem tenho Infelizmente Mas eu vou Sabe Meus mestres Da minha cultura Meu pai Meus mestres da nossa cultura Meus pagés Meus caciques Então os povos Teve que trabalham Então Esse povo me representa Ó Quero agradecer Muito obrigado Qualquer coisa Estamos aqui Um abraço Para toda a galera Fique com Deus Que Deus abençoe todos vocês Proteja todos vocês Fique em casa Logo logo a gente está voltando A gente precisa de saúde Para o Brasil Para o mundo Porque se o povo Não tiver saúde A gente não continua A gente não faz nada Então saúde para vocês E que Deus abençoe todos vocês Perfeito Marcel Pois não Vai rolar A nossa musiquinha Para encerrar Que a gente encerra Com música Vamos embora A vontade A live é sua Foi muito massa Deu Obrigado mesmo aí Pela nossa conversa Um abraço a toda a galera E vou encerrar com Estamos agora chegando Nesse período Juninho né Então Oh rapaz Que todo mundo vai ter que ficar em casa Mas não deixe de enfeitar A casa de vocês Bota a bandeirinha Liga a vitrola Liga o som de vocês Bote lá Forró de rabeca De sanfona De oito bastos De bala de pique Vamos festejar Na São João Façam muita comida de milho Pamonha Canjica Milho assado Isso Bolo de milho E quem quiser enviar Para o Marcel Saúl É só mandar Pelo 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 motobot Pelo 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 Rapaz Vamos embora Vamos embora Só não soltem fogos Dentro de casa Muito obrigado Posso meter bronca? Agora Um abraço Valeu Um farrazinho novo Olha Olha Hoje vai ter vale Quero ver você Pra noite de festa Até amanhecer Levo a rabeca Criando o hino e lê Pela madrugada E aquele pôr do rei E nós dois bailando Dentro do salão Bate acelerado O meu coração E nós dois bailando Dentro do salão Bate acelerado O meu coração Escrevi seu nome Pra não esquecer O seu endereço Não me dá Porque É só ter ou Casada Eu quero saber A nossa amizade Onde se perder O tempo e o destino É que vão dizer Se o nosso amor Vai comércio Onde se perder O tempo e o destino É que vão dizer Se o nosso amor Vai comércio Onde se perder Hoje vai ter baile Quero ver você Uma noite de festa Até o amanhecer Levo a rabeca Criando o hino e lê Pela madrugada É aquele pôr do rei E nós dois bailando Dentro do salão Bate acelerado O meu coração E nós dois bailando Dentro do salão Bate acelerado O meu coração Escrevi seu nome Para não esquecer O seu endereço Não me dá Porque É só ter ou Casada Eu quero saber Pra nossa amizade Sem de se perder O tempo e o destino É que vão dizer Se o nosso amor Vai comércio O tempo e o destino É que vão dizer Pra o nosso amor Não de se perder É isso aí É isso aí Marcial Grande Marcial Gente Muito obrigado Obrigado a todos Que estiveram aqui Vamos aproveitar São João Tá chegando Isso aí É isso aí É isso aí Marcial De coração De coração De todas Desejamos aqui Todas as energias Do universo Boas Que caiam sobre você Sua família A todas as suas ideias Seus ideais E o trabalho Que você faz Grato de coração Pelas razões Que eu já falei Por hoje também Enfim Como já disseram aqui Várias vezes Marcial É lenda Lenda não Ele tá vivo Olha aí Não é lenda não Ele tá existente Vivinho da Silva Vivinho da Silva Peguem Chame aí Chame o Uber Flash Se quiser Fazendo propaganda Enfim Chame o Uber Flash Manda canjica Pro homem lá O homem tá afim Comer canjica Põe a bolha de milho Já é Vamos embora Galera Boa noite a todos Obrigado mais uma vez E aquela história Acabou o café Acabou o papo Mas a gente volta A gente tá sempre por aqui Marcial Cheiro pra tu Abraço a Ruth Cheiro na pequena Liz Um abraço E a todos Até mais Amanhã a gente volta E a todos